No Indica de hoje, cinco canais brasileiros de audiovisual no YouTube que vale a pena você conferir. O primeiro canal, um dos meus preferidos, é o Entre Planos, do jornalista apaixonado por cinema Max Valarezzo. O cara manda muito bem nas análises técnicas que ele faz sobre filmes e séries, além de abordar temas muito criativos, diferentes e eu diria que essenciais para nós que somos profissionais da área. O segundo canal dispensa apresentações, é um dos mais famosos do Brasil. O audiovisual dos meus amigos Luca Mendes e Américo Fazio. Com aquele jeitão e a química que os dois têm, é difícil bater o carisma desses caras. Análises, unboxing, dicas, reviews e muito mais, tudo com muito bom humor e qualidade. O terceiro canal é o Ave Makers, liderado pelo mestre Bruno Baltarejo, figurinha conhecida do nosso mercado. O cara é uma máquina de fazer tutoriais e vídeos com dicas dos mais diversos softwares que fazem a gente sofrer diariamente. Uma verdadeira enciclopédia de pós-produção. A quarta indicação é o canal do Luquinhas. Ele, que tem um dos melhores podcasts sobre audiovisual do Brasil, também tem um canal no YouTube muito bom, que aborda temas dos mais variados e dá dicas valiosas para você que está nesse nosso mercado doido. O quinto e último canal é o Brainstorm Tutoriais, talvez um dos maiores e mais populares canais brasileiros sobre audiovisual. O foco principal do canal é pós-produção, mas apesar disso eles também têm ótimos vídeos sobre outros assuntos de outros setores do mercado. Muito completo e bem feito, vale a pena você conferir esse canal. Essas são algumas das nossas indicações. Obviamente existem outros ótimos canais. Não deixa de escrever nos comentários quais você indicaria. E o Cropada Indica de hoje fica por aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e até a próxima. E o Cropada Indica de hoje fica por aqui.